A rotina é pesada e tanto esforço tem levado esses meninos longe. Alguns já visitaram o outro lado do mundo. Essas fotos são do Japão, essa outra foi tirada na Itália. Dessa vez, eles estão prontos para partir para um país vizinho, o Peru. A competição são os jogos pan-americanos. Todo um peso por trás, então representar o Brasil nesse campeonato pan-americano agora vai ser um peso interessante. Eu espero chegar com a medalha. E o Caio aqui com esse rostinho angelical, apenas 13 anos de idade, já coleciona títulos. Subiu ao pódio três vezes no campeonato brasileiro pela confederação JKA e também já levou medalha de ouro no pan-americano no ano passado. Caio, é muita coisa para um menino, não é não? Sim, eu também acho, mas porque desde o começo eu sempre gostei de competir e eu acho que tem uma forcinha a mais para conquistar medalhas. Como que é a rotina de treinos? É intensa, não tem descanso? É, porque o difícil não é treinar. O problema é que tem que encaixar os treinos com a escola, com o estudo, inglês também. Aí fica meio difícil, mas eu consigo treinar de segunda a sábado, todos os dias. Rondon tem 17 anos, conheceu o Karatê aos seis anos de vida. Já foi três vezes campeão brasileiro, duas vezes campeão sul-americano e ficou em quinto lugar no Mundial do Japão. É um campeonato muito concorrido, né? A preparação é bem intensa, treino todo dia e tentar chegar ao mais bem preparado, né? Guilherme também dedica a vida ao esporte. Vai para o seu primeiro pan-americano e pode enfrentar no tatame o colega Rondon. A gente espera se chocar só na final para dar um ouro e um prato. Ao todo, quatro atletas goianos vão representar o Brasil no pan-americano. Nossas promessas embarcam para Lima, no Peru, no próximo dia 7 de agosto, dias antes da primeira luta. E levam na bagagem a expectativa de trazer para o país nada menos que a medalha de ouro. Sempre vai para buscar o ouro. Não pensa diferente disso? Não, de forma alguma. Não, de forma alguma.